O vídeo de hoje é um show de receita, filé de tilápia empanado. De hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita do tempero do filé de merluza. Como que eu faço aqui em casa, pra ele ficar com aquele gostinho, sabe, de restaurante, bem top. E também vou mostrar como eu empano ele, pra poder fritar. De uma maneira onde ele vai ficar bem crocante, saboroso e muito menos calórico. Porque fritura, todo mundo sabe, né, calórico é. Mas existe algumas dicas onde o seu organismo vai te agradecer bastante. O seu intestino também vai ficar bem menos calórico. Ficou curioso? Ou curiosa? Então já deixa seu joinha e vem comigo ver essa receita que top. Aqui eu tô com um quilo de filé de merluza. E vou mostrar pra vocês alguns ingredientes que eu vou colocar. Na verdade aqui só tem meio, tá? A outra metadinha tá aqui. Que eu vou colocar por cima pra ficar com o sabor por igual. Um limão rosa. Aqui eu vou colocar só metade nessa primeira camada. Tá? Esse aqui a gente catou na floresta. Em um daqueles vídeos que você assistiu lá a respeito das nossas aventuras nas cachoeiras. Ou você compra na feira, no mercado. Pra esse tipo de receita, eu super recomendo você usar esse alho moído que você encontra no supermercado. Ou você pode fazer aí na sua casa também, ó. Vou colocar bastante. Aqui em casa a gente adora alho, tá? Dá um gostinho super sensacional. Por que o moído? Porque ele já tá aqui bem diluidinho. Você pode fazer ele na sua casa também. Só que vai muito alho pra você bater no seu liquidificador, hein? Sem falar que deve ficar o cheiro. Um ingrediente que eu amo, sempre sugiro pra vocês. A cebola em pó. Tá? Dá aquele gostinho maravilhoso da cebola. E não tem um pedaço. Então, super top. Um toque de açafrão em pó. Por quê? Pela saúde. Porque o açafrão faz super bem. Eu misturei o peixe, agora eu vou pra segunda camada. Coloquei a segunda camada e vou fazer a mesma coisa. A outra metade do limão. Vou espremer aqui, bem gostosão. Caiu umas sementinhas, eu vou tirar. Vamos lá? Pronto, já coloquei o alho, a cebola em pó e o açafrão e vamos misturar. Se você tiver tempo de deixar o seu peixe marinando, deixa que ele vai pegar mais gostinho. E fura ele, olha. Dá umas facadinhas pro tempero entrar e ficar ainda mais suculento. Se você aí na sua casa tem outros temperos, você pode colocar o da sua preferência, tá? Esses são os que eu sempre gosto de ter em casa. Mas você pode colocar aí os temperos da sua preferência. Agora vamos ver como fazer ele ficar mais light. Nosso óleo já está aqui aquecendo. Olha o que eu tenho aqui pra empanar o meu peixe. Farelo de trigo, que você compra nas lojas de produtos naturais. Seu intestino vai adorar e a sua saúde também. Geralmente a gente usa pra empanar o maisena, né? Ou também é bastante comum usar a farinha de trigo. Porém, não são tão saudáveis quantos. E olha como adere super bem. Sem ovo. Não precisa nem empanar no ovo. Eu coloco numa vasilhinha menor. Vocês podem ver que ela não é tão grande. Faço de um em um, pra não ter desperdício. Ó, com o garfo eu empano. Dou uma abanadinha. Você pode ver que não cai quase nada, porque ele adere super bem. Aqui no meu tempero eu vou pegando os que estão mais embaixo, ó. Né? Aqui já pegou mais o gostinho. Meu óleo tava bem quente, tá ali fritando. Vou virar aqui o meu peixinho. Tá mostrando pra vocês. Ele ainda tá meio molinho. Então não tá firme ainda pra eu retirar. Olha lá, mas já tá dourando. Nessa nossa vida de fast food, comida rápida, pizza e tudo mais, o que você puder colaborar com a sua saúde de algo mais saudável, é muito bem-vindo. Com certeza, com o passar do tempo, a sua saúde vai te agradecer. Porque nessa correria nossa do dia a dia, quem nunca aí parou, comeu um lanche rápido, de alguma coisa, e nós só vamos colocando coisas que não faz bem pro nosso organismo, né? Os nossos soldadinhos, a gente tem um vídeo aí falando a respeito dos soldadinhos do nosso corpo, ele vai sofrer pra poder eliminar tudo isso. Então se você poder colaborar com o seu corpo, substituindo a farinha branca por farelo de aveia, farelo de trigo, que são super saudáveis, com certeza o seu organismo vai amar. Você pode ver aqui, eu tô falando com você e tô tirando, eu tiro com o garfo pra que ele já vá escorrendo. Você vê que a cor dele fica linda, e ele fica super crocante. Espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, pois esse vídeo merece muitos compartilhamentos. Quantas pessoas não sabem que pode empanar o peixe com o farelo de aveia? Na verdade, eu nem vi com ninguém, isso aqui fui eu que inventei. Um grande beijo e valeu!